e é pessoal para não voltar para o por onde atravessei que eu vou atravessar aqui acho que dá né mas não vou poder filmar tem que comprar um gopro eu vou comprar vou comprar só que eu vou guardar o celular porque só tô com esse celular que tem outro mas o outro é pior do que esse ainda então vou me resguardar guardar o celular atravessar por aqui mesmo o bichinho piando parece que está mais fundo a água glória a deus